E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho de novo aqui, again, na área Novamente pra mais um Reacts Se você gosta de Reacts, se inscrevam no canal Ativem as notificações e deixem o like Nos comentários, me recomendem o vídeo que vocês querem que eu reage Que eu vou ler seu comentário, beleza? É nóis, mano Antes de mais nada, se inscrevam no meu canal de música Que Leozinho agora tá cantando Rap Geek É o primeiro link da descrição, mano Vou deixar, entro lá no vídeo lá Fiz o rap do Draken, que é um do melhor anime dessa temporada Toca Revenge Tá pra sair o do Mike, tá ligado? Só falta eu cantar a letra e tudo já tá pronto Só falta eu cantar E vê aí, mano Vê a pré, vê aí, mano Pois é, mano A música completa tá lá no canal É o primeiro link da descrição aí Então só vamos ver aqui Rapzinho do TK Raps Que é o do Eren Yeager Neveu Tatakai e TK Raps Então só vamos Caralho, essa animação aqui Ficou bala, filho Essa daqui ficou muito boa, velho É o TK Titã de ataque Ó, o Sky já fez uma parada diferente aqui, tá? Mano, parece uma parada bem nórdica, tá ligado? Nesse mundo tão escasso Minha mãe não pode mais se mover Nossa casa não serviu de abrigo Realmente eu não posso entender Como isso foi acontecer comigo Como foi, como isso foi Como foi acontecer comigo Como foi, como isso foi Como foi acontecer comigo Pois é, né, Eren? Na primeira temporada Mal sabia ele que Isso tudo que aconteceu Foi culpa dele mesmo Eu queria um copo em d'água Minha garganta tá doendo É o TK que tá cantando, tá ligado? Mas minha garganta já dói Só de... Mano, tem que ficar força demais A garganta chega dói, tá ligado? Tô ligado que ele consegue fazer isso aí Meu amigo Mas eu fico imaginando se eu fosse fazer Tu é meu amigo Se eu fizesse um negócio desse daí Dez segundos Eu posso arrumar o dia sem voz, mano Com DMT O maluco é bom, né O maluco é bom, né Ele mesmo faz, né Fizendo em remix Não, tá vendo? Ele vai Se, se, se O, feio O TK tá gostando de botar os inglês na música, né Mano Sua vida se esvai O primordial aqui que sofreu Ah-hah. O beat tá muito bom mesmo, mano. Colocou a paz na terra. Tá, tá, cai, tá, cai. Mano, minha garganta tá doendo. Eu fiz um tatacai leve. Minha garganta tá doendo. Deus me livre, TK Raps. Que porra é essa aqui, mano? Union Z lançamento. Você quer o TK jogando. O TK tá viciado, filho. No RP, mano. O maluco tá viciado no RP. Minha garganta tá doendo, meu. Só cantei o refrãozinho final, TK. Pelo amor de Deus, mano. Caralho, filho. Não dá pra fazer cover dessas moscas, mano. Vem quando eu gosto de fazer uns coverzinhos, tá ligado? Mas ele de TK pra mim e pro seu. Minha garganta tá doendo. Eu cantei o quê, mano? Dois segundos? Dois segundos? Foi, mas fazer o quê, né? Se inscreva no canal. O rapzão ficou bra... Ah, o TK aqui. Vou botar aqui, ó. O canal de raps variados. Heróis, jogos, animes, entre outros. Tá bom trazer um joguinho, hein? Tá bom trazer um joguinho mesmo, hein, TKzão? Caralho, você pica, hein, meu garoto. Você pica, meu garoto. Ô, mano. Rapzão bala, tá ligado? Eu nem lembrava mais do Eren, hein? O TK fez um rapzão do Eren, tá ligado? Eu vou fazer não. Vou fazer não. Vou ficar sem voz, mano. A edição do Scar ficou muito boa, tá ligado? Tipo... Eu gosto pra caralho quando o editor tem essa profundidade de fazer algo decente. Porque, tipo, tem muito editor que colocam uns cores nada a ver, tá ligado? Tudo. Porque, tipo, o TK fez a música ali e o Scar pega as cenas que... Ele acha que tá representando a cena ali que o TK tá cantando, tá ligado? E teve um momentinho ali no meio ali que eu senti a pegada junto ali, tá ligado? Como vinha-se junto as paradas, mano. Gostei pra caralho, mano. Gostei pra caralho, mano. Parabéns a todos os envolvidos. O beatzão ficou muito bom também, velho. Gostei. Gostei, mano. Se inscrevam no canal aí pra mais react se vocês gostam de react. Se não gosta, deixa o like, mano. Não gosta, deixa o like. Mas tá assistindo react por quê se não gosta? Enfim, é hipocrisia, hein, meu compadre. Mas era isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um like. Primeiro link na descrição aí é meu rap do Drak. Tamo junto. Valeu, falou e é nóis.